Estou sendo perseguido aqui por um megalânia na água, opa, vamos entrar aqui pra baixo, toma, mordi ele, cadê? Aqui, batalha, batalha aquática, vambora, vambora, vamos sair nadando, olha ele vindo aqui Tá vindo a toda velocidade, caraca, ele é rápido, beleza, mordi, eita, nossa, ele tirou um daninho da gente, vamos tentar aqui se afastar, acabei de sair da água agora, ele vai chegar aqui, mandou ameaça pra mim, eita, já me afastei, aí, toma, mordi, tô mordendo, aí, acertei ele Agora a gente gira, vamos ver, será que ele vai escapar? Ele tá fugindo lá, ó, olha ele ali, toma, peguei, aí, acertei ele, tô dando mordida, aí, ó, mais algumas mordidas, e agora a gente volta pra água Ele tá vindo aqui, nossa, ele tá vindo atrás de mim, vambora, vamos sair, ele tá vindo nadando furioso, o cara tá brabo, velho, beleza, tô completamente camuflado já, ó Acabamos de escapar aqui, maravilha, utilizando aqui até as algas ao nosso favor, conseguimos sair Agora a gente chega aqui na beiradinha, e já recupera um pouco, caraca, velho, o Mega tava determinado em me eliminar Chegou até um ali ajudando ele, pronto, nadando aqui, ó, eu acho que tá safe agora, é, beleza, estamos seguros Acho que eu vou ficar por aqui, pronto, vamos descansar agora, aí, dá uma dormidinha de leve Depois a gente sai e vai explorar outros locais E eu acho que o Megalania foi embora agora, o que é muito bom A gente conseguiu pelo menos recuperar um pouquinho Aí, eu vou entrar mais pra baixo da água, pra poder me camuflar melhor Mas eu já tô enxergando daqui, acho que é um Tiranossauro Rex, não tenho certeza E tem um Alossauro ali do lado, e eu acho que eu tô vendo o Mega vindo pra cá Nossa, velho, eu acho que eu vi ele O cara me enxergou, não acredito nisso Eu tô do camuflado aqui Ah não, não me enxergou não Ele só tá andando junto com aquele outro dinossauro Pronto, já saí da água, agora eu tô correndo a toda velocidade Se ele aparecer a gente volta, mas eu acho que não Acho que tá tranquilo aqui, ó Conseguimos nos afastar E vamos indo em direção ao laguinho ali pra baixo A gente tá pequeno, eu sei O que é bastante perigoso Mas eu acho que vai dar pra gente se aventurar tranquilamente E eu vou ter que tomar água também Mas a gente faz isso depois Mas olha só o que que eu encontrei aqui Um Argentinossauro Já mandei amizade pra ele aqui Ele vai dar um grito, será? Acho que não Bom, eu ainda tô pequeno, né E eu já fui naquele lago Me alimentei, tomei água Mas infelizmente não tinha ninguém Só uma carcaça abandonada E o cara ali tá todo se rebolhando Ele tá olhando pra mim Não sei o que ele tá esperando, galera Não vou atacar ele Vou mandar aqui, ó Um ponto de interrogação Qual é, mano? Beleza, cara? Foi meio agressivo Eu acho que ele vai achar que eu quero atacar ele Então vamos dar aquela remexida Aí, ó Uma coçadinha É, ele entendeu, galera Tá indo embora agora E mandou um grito Beleza Vamos ir agora para Para esse pântano que tem ali embaixo Vamos Ir nessa direção Que é meio que um atalho Daí a gente vai rapidamente pra lá E já tenta encontrar outros Deinos Eu sabia que a gente saindo daquele laguinho Poderíamos encontrar alguma coisa Já tem um Deino aqui, ó Passou Mandei amizade pra ele E o cara cruzou reto Sério O cara foi embora Tudo bem, né? Será que tem algum predador sinistro nessa água? Acho que não E tem mais água pra gente Vamos lá Saciar a nossa sede E eu tô intrigado Por que esse Deino saiu correndo Nem cumprimentou Na verdade ele deu um grito E vazou, né? Só isso Opa Escutei alguma coisa aqui Ih, rapaz Olha só quem está aqui É por isso que aquele Deino saiu Correndo a toda velocidade Aquele Deino não era tão grande, né? Tem isso Opa, ele tá lutando? Tá lutando contra o Deino ali Ou é um sarco? É um sarco Ih, rapaz Opa Já mandei ameaça Ai, ai, ai Nada, nada, nada Ai, quase me pegou Eita Aí, mandei já uma agressividade Eu acho que aquele sarco Cadê o sarco? Tem dois sarcos aqui Mandar amizade aqui pra eles Eu acho que eles estão tentando escapar daquele Eu não sei se é um acro aqui Ó Mandar amizade aqui Eu tô me intrometendo aqui no lago dos Oh Calma aí, sarquinhos Aí, mandei amizade Pronto Amigo Tá, ele mandou Eu não sei se ele quer que eu fique aqui Eu acho que não Então eu vou embora Agora deu pra entender perfeitamente do porquê Que Ai, ai, ai Tô sendo seguido Não Tá Enfim, deu pra entender perfeitamente do porquê Que aquele Deino saiu correndo a toda velocidade agora Vambora também Eu acho que eu tô ouvindo barulho, velho Ai, ai, ai Eu vou dar uma volta aqui Ai Eu acho que o coisa tá aqui, velho Cadê? Ah, tá ali, ó Olha lá Ah, os sarcos tão lutando com ele Olha só que coisa Ali, ó Ô, louco Eu achei que eles iam querer me pegar, mas não Eu vou aproveitar e sair correndo agora Aí, muito obrigado, sarcos Não Volta, 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 volta Nossa, eu vou ser pego Não Ai, escapei Tomei uma mordida, mas escapei Caraca, velho Quase que ele me pegou Ai, mandei um grunido O cara tá só em volta aqui na camufla Ele mandou ali um grunidinho Beleza, eu vou chegar aqui, ó E descansar Ele não vai deixar Até os sarcos não querem batalhar com nós Eles querem pegar esse aí, ó Aqui pra ti, cara Vamos entrar pra baixo da água Beleza E agora a gente acha um local aqui pra tentar Driblar ele Consegui escapar dele Ele ficou deitado lá Agora é a nossa chance Vamos correndo aqui pra cima E tentar já descer depois A toda velocidade Pra chegar no laguinho Eu só quero chegar ali Deu Acabou A nossa jornada Pelo menos a gente fez uma grande exploração E batalhamos bastante Pra quem é pequeno Aí, ó Chegando aqui Nossa, não tem saída Caraca, será que dá pra descer? Ah Acho que eu vou ter que descer, né Não tem o que fazer Não, muito perigoso Vamos indo por aqui Nossa, já chega aquele bicho aparecer agora E aí eu vou ter que descer forçadamente É logo aqui Já tô chegando Vamos ver se tem alguém atrás Nossa Me quebrei aqui, velho Conseguimos chegar no pântano Aí, não fomos seguidos Não Aê Finalmente, galera Finalmente Estamos aqui no pântano agora Sans e salvos Completamente protegidos E também não fomos seguidos Que é muito bom E agora a gente vai se aventurar aqui, né Vamos encontrar um local grandinho Pra gente ficar Mas bom, então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o like E, claro, ativar o sininho Na verdade Na verdade Parece ser de um... Não sei Não faço ideia Na verdade Mas bom Vamos ficar por aqui E valeu a todos Até mais e tchau Fuuuui Tchau 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 Tchau